Música Fazer uma pergunta hipotética agora, é claro, sem nenhuma polêmica, até que você conheceu os dois, enfim, a gente falou sobre os dois, vamos colocar, lógico que essa luta não vai acontecer, já estão sessentões, enfim, mas se essa luta acontecesse, não vale tudo, não num evento de grappling, um evento de vale tudo, os dois no auge, em 95, por exemplo, quem você acha que venceria, o Rickson ou o Ruas? Essa pergunta todo mundo faz na sua cabeça. Tranquilo para mim, são duas pessoas, são dois samurais, pode ser um, 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 e o outro, mas para esse tipo de evento, eu acredito que o Marco seja mais preparado. Mas o Rickson é o Rickson também, inclusive até num evento de grappling, lógico, o Rickson é mais preparado, mas o Marco também não é um cara bobo no chão. A parte em pé, o Marco é muito mais superior, não tem nem dúvida. Se o Marco quiser levar para o chão, ele leva para o chão, se ele não quiser ir para o chão, não vai para o chão. Ele tem recursos para não levar a luta para o chão. E se for para o chão, é um cara muito duro no chão. É um cara muito duro no chão, apesar que eu respeito muito o chão do Rickson, no auge dele, mas é um cara muito duro no chão. Antes do Rickson, tinha o Pindu, que também é uma pessoa que eu admiro até hoje muito, e que foi para o chão e o Marco se defendeu muito bem no chão. Não foi finalizado. Na época, o Marco não tinha o chão que tem hoje. Me lembro que teve até uma polêmica da faixa preta. Eu não dei a faixa preta para o Marco. O Marco, para mim, como a gente começou a treinar no chão, no começo, treinava muito chão. Para mim, ele era um faixa preta e dos melhores ainda. Duro. Tinha que tomar conta do meu pé, que muitas vezes ficava na mão dele. Passava a guarda. Tem uma guarda boa, que é difícil se passar também. Tem um pé desse tamanho. Fazia um ganchinho ali, segurava a bolsa. Isso eu estou falando sem kimono. E, porra, era difícil também. Um cara muito duro, muito... Não é... Não dei a faixa preta. Foi uma surpresa que eu fiz para ele. E todo ano que fazia o meu evento de promoção de faixa. Uma vez, ele foi no meu evento, que depois tinha um churrasco, tinha um arroz, feijão, que sempre rolava depois do... Era um seminário, era promoção. E depois fazia uma festa para os meus alunos. E, nessa, eu chamei o nome dele e dei um diploma de faixa preta para ele. Porque, para mim, ele já era um faixa preta. Todo estranho que a gente teve, foi um treino muito duro. Duríssimo. Que, muitas vezes, era para não bater muito. Ele é muito forte, pega bem o golpe que ele conhece. E estava muito bem preparado também no chão. Inclusive, porque ele tem mais luta no chão, mais vitórias no chão do que em pé. Exatamente. Foi com as pessoas duras mesmo. Não foi com pessoas boas, não. Pessoas, mais ou menos. Mas é que negócio, né? Os dois são um samurai. Luta é luta. Mas, lógico que... A minha opinião, mais preparado para esse tipo de evento é o Marco. É o Marco. Não tem o que discutir. Bate forte, chuta bem. Se não quiser ir pro chão, não vai. Se quiser ir pro chão, ele vai e não vai fazer feio. É um cara que é preparado... Ele é programado para isso. Nasceu para isso. Até hoje, é um cara que treina forte, treina duro. E eu vejo menino sofre na mão dele ali. Você vê nos vídeos do Instagram, ele fazendo um rumo ali. É, porra. Está forte até hoje. Muito forte, muito forte. Eu gosto de ir lá com ele. É um incentivo o treino dele. É uma força. Fora que ele é uma pessoa maravilhosa. Um chefe de família. Um pai maravilhoso. Um marido, por exemplo. Casado quase há 40 anos. Três filhas lindas. E se dedicou às filhas dele. Agora os netos, as netas. E, lógico, a ele. A ele é um cara que treina sete vezes na semana e treina forte as sete vezes. E, lógico, a ele.